Uma noite do ar que eu conheci Uma cigarra de um olhar encantador Era mais linda das mulheres que eu já vi Olhei pra ela e fiquei doido de amor Mas descobri que eu esperava ansiosa Seus companheiros que ali iam passar Tomou seu bando e sumiu lá na estrada Deixando a surro meu coração a suspirar Cigana, foi para ti que eu escrevi esta canção Cigana, és minha amiga e toda minha inspiração Eu diria os olhos de jamais e te esquecer Somente a ti eu oi de amar até morrer Mas descobri que ela esperava ansiosa Seus companheiros que ali iam passar Tomou seu bando e sumiu lá na estrada Deixando assim meu coração a suspirar Cigana, foi para ti que eu escrevi esta canção Cigana, és minha vida e toda minha inspiração Eu diria os olhos de jamais e te esquecer Somente a ti eu oi de amar até morrer Somente a ti eu oi de amar até morrer Somente a ti eu oi de amar até morrer Somente a ti eu oi de amar até morrer Somente a ti eu oi de amar Obrigado.